Olá, minha gente! Aqui Pathy Fontana, no Cascalho CC. Estou no início desse vídeo aqui por um motivo muito especial, que é pra comentar um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje. Eu tava em contato com a minha amiga de longa data, conheci ela desde 2014, e a Mari Baldiceira. Ela é corredora de rua, de montanha, e recentemente ela participou da Concagua Ultra Trail, que é uma prova lindíssima, vocês vão ver pelas imagens. E acompanha um pouquinho disso, do que ela participou da prova pelas redes sociais, e eu pedi pra ela trazer pra nós um relato, como que foi a experiência, o que ela sentiu. E ela também compartilhou com a gente algumas imagens de lá. Então a gente conseguiu montar um vídeo muito legal, incrível, falando sobre a prova, a Mari contando um pouquinho sobre as experiências dela, como que foi participar do ponto de vista esportivo, turístico, enfim. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Mari, obrigada. Nossa, muito obrigada por ter compartilhado com vocês suas experiências. Tô muito feliz em ver você conquistando tantas coisas legais, tantas experiências legais. Tô sempre torcendo e acompanhando você por aqui. Galera, aproveitem que tá demais, assistam até o fim, que vale a pena. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mari Baldiceira, eu sou de Chapecó, região oeste de Santa Catarina. Sou corredora amadora de rua, corredora de trilha, faço parte da assessoria esportiva Imparáveis. E a convite da Pathy e do Jorge, eu vim aqui no canal contar pra vocês um pouquinho sobre a minha participação nos 42 quilômetros da Concagua Ultra Trail, que rolou no último dia 11 de fevereiro. Peço desculpa pelo delay, eu queria ter gravado esse vídeo antes, mas além de vir pra Argentina pra correr, eu ainda estou na Argentina, olha que maravilha, até o fundo temos o rio Atuel, estou agora na cidade de San Rafael, que fica ao sul de Mendoza. Mas a gente aproveitou a prova pra também curtir umas férias e tal, explorar um pouco essa região da Argentina, que é muito bonita. Então eu tive um pouco de dificuldade em não conseguir gravar o vídeo antes por conta de internet mesmo, encontrar boas conexões pra poder enviar o vídeo e tal. Então eu peço desculpa por não ter feito isso antes, não ter sido um pouco mais oportuno em relação ao tempo. Mas enfim, eu acho que o importante é falar um pouquinho da prova, da minha percepção em relação a essa prova, que foi bastante emblemática pra mim. A Concagua Ultra Trail, ela faz parte do circuito Espartame Trail World Champ, que é um circuito de provas de treio que tem no mundo, né? Então ela acontece, são nove provas a cada rodada, né? Cada ano, são nove provas em cinco continentes. Então é um circuito bem interessante, assim, de provas treio, bem amplo, digamos assim. E a Concagua Ultra Trail foi a última etapa do ano de 2022. Então foi a etapa que fechou o campeonato 2022 da Espartame. A prova, ela acontece no Parque Provincial da Concagua. Eu acho que a Concagua dispensa apresentações, né? A gente tá falando da montanha mais alta das Américas. Mas poder correr nesse ambiente de montanha e principalmente poder correr no Aconcagua é uma experiência muito interessante, muito incrível. E é uma experiência que no Brasil a gente não tem acesso, né? As nossas montanhas, elas não são tão altas, né? Então, pra mim foi uma experiência muito única. E eu fico muito feliz de poder compartilhar ela com vocês. A prova, ela tem cinco distâncias, então 15, 25, 42, 60 e 100, sendo que a distância de 42 e 100 quilômetros são as distâncias oficiais do campeonato. Essa prova, né, desse ano, ela reuniu... Eu não tenho números exatos, mas eu ouvi as pessoas comentando em torno de 800 atletas em todas as distâncias. E a prova, ela... A arena de largada e chegada fica em Los Penitentes, que é uma estação de esqui abandonada que fica na Ruta 7, que é a rodovia que liga a Argentina ao Chile. A entrada principal do Parque Provincial da Concagua também fica nessa rodovia, né? Um pouco adiante da onde a gente tinha a arena de largada e chegada, que era em Los Penitentes. A prova, ela... A largada dos 42 foi às 7 horas da manhã. Quando a gente largou, a gente tava com uma temperatura de 10 graus, mais ou menos. Não tinha vento, mas tava friozinho, né? Mas, pra vocês terem ideia, quando eu cheguei, fazia 35 graus. Então, assim, essa região de montanha, no verão, o clima, ele muda... Bom, em qualquer época, o clima muda muito drasticamente, muito rapidamente. Mas foi uma coisa, esse calor, assim, foi uma das coisas que pegou aí durante a prova. As pessoas que são da região já esperavam, porque é comum nessa época ser tão quente. Não é só o calor, é muito seco, é uma época de seca aqui na... É época seca, né? Tem época de chuvas e tem época de seca. Então, a gente tá no verão. E um verão que, além de ser época de seca, está mais seco do que o comum. Então, pra vocês terem ideia, a umidade relativa do ar tem girado entre 20% e 30%. Então, é um calor seco, muito diferente do que eu conhecia lá da minha região do oeste de Santa Catarina, que a gente tem um verão bem quente, mas é um calor úmido. E isso muda muito, assim, a questão do trato respiratório. Eu senti bastante por conta de tudo muito seco. Tem que caprichar muito na hidratação o tempo todo, não só durante a prova. No nosso dia a dia, aqui nas férias, a gente tá tentando hidratar muito mais do que o normal. Então, na prova nem se fala, né? A importância da hidratação, porque realmente o bicho pega em relação a esse calor seco. A prova, ela não é uma prova com dificuldade técnica. Ela, tecnicamente, é uma prova bem simples. Você larga de luz penitente. Os primeiros 8 quilômetros você acompanha a rodovia. Não pela rodovia, numa trilha que é nas margens da rodovia. Em alguns momentos a trilha fica mais perto da rodovia, em alguns momentos mais longe. Mas você acompanha essa rodovia, essa carreteira que leva ao Chile, né? Até o momento que você entra no Parque Provincial da Concagua e começa o que é, de fato, a trilha para a lua Concagua. Então, nós, corredores, dividimos o espaço também com os montanhistas que estavam tentando comer da Concagua. Com as mulas que transportam o equipamento desses montanhistas, com os sherpas e as pessoas, os guias, né? De montanha e tal. Então, essa experiência foi muito rica, assim. Foi muito diferente. Eu achei muito legal ter esse clima, assim, de alta montanha. Falando em alta montanha, a prova, ela sai, ela larga. Olha, gente, o ar seco que eu estava falando para vocês, cara. É muito seco mesmo. A prova larga de uma altitude de 2.600 metros acima do nível do mar e vai até, os 42 quilômetros, né? Vai até o acampamento Confluências, que fica 3.400 metros acima do nível do mar. Então, esse lance da altitude, ele pode ou não pegar de acordo com cada pessoa. Eu acho que o pessoal, quando vai tentar o cume, vai aclimatando. Então, sobe um pouquinho, aclimata naquela zona, sobe mais um pouco, aclimata naquela zona. A gente não teve a possibilidade de fazer isso, né? A gente chegou ali uns dias antes da prova e tal, e vamos ver o que acontece. Então, inclusive, eu tenho uma página no Insta, que é arroba corra.mari.corra, e lá eu compartilho as minhas inquietações, as minhas reflexões sobre corrida, né? E uma das coisas que as pessoas mais me perguntavam era como eu estava lidando com essa ideia da altitude, né? Se eu não estava com medo. E, cara, eu sempre respondi a mesma coisa. Eu não estou nem um pouco preocupada com a altitude, porque é simplesmente a única variável que eu não consigo controlar nem simular do Brasil. Então, eu não vou me preocupar com isso, porque eu não tenho controle nenhum. Eu treinei, simulei altimetria, né? Foram 800 metros de altimetria. Nem é uma altimetria tão maluca assim, né? O que é diferente é mesmo ver que a gente está em altitude, né? Mas a altimetria é uma altimetria que a gente tem em provas do Brasil, provas com altimetria ainda maior, né? Mas, enfim, simulei a altimetria, tentei simular o tipo de terreno, fui para uns terrenos com pedras soltas, que era mais ou menos o que eu sabia que ia encontrar. Volume, por conta da distância. Treinar em horários bem alternativos, assim, de calor extremo, porque eu sabia que poderia ser muito quente na prova e tal. Mas a altitude era uma coisa que eu não podia controlar. Então, eu fiquei totalmente desencanada. E eu acho que isso é uma coisa que dá uma tranquilidade no dia da prova, assim, que ajuda muito. Então, eu não tive nenhum tipo de problema com a altitude. Consegui subir até o acampamento confluência, que era o ponto máximo, né, dos 42, depois voltava. Aliás, a prova é simples, você sobe tudo, depois você desce tudo. É o tipo de prova que eu gosto. Não gosto de prova com muito sobe e desce, sobe e desce. Eu gosto de dar uma pancada ali de altimetria e depois descer, chegar e ser feliz. Então, sobre isso, a prova estava perfeita para mim, porque é o que eu gosto de fazer mesmo. Sinalização muito tranquila. Fora do parque, a sinalização eram umas bolsas, umas sacolas laranjadas, assim, com adesivos reflexivos, porque a galera do CEM largou à noite e tal, né. E dentro do parque nacional, do parque provincial da Concagua, não tem sinalização. Não é permitido colocar qualquer tipo de sinalização, fitas e tal. Mas as trilhas são muito bem marcadas, porque são trilhas que soldem, né, dezenas, centenas de pessoas. Então, são trilhas bem marcadas e tem as pircas, né, que são os... Como é que a gente chama no Brasil? Os montinhos de pedra, não sei. Totens? Não sei. Mas, enfim, você pode ir seguindo pelas pircas. Tem pircas, mais ou menos, onde é a linha que você deve seguir. Mas é tudo bem tranquilo, as trilhas são bem demarcadas. Então, em relação à sinalização, assim, foi tudo legal. Os postos de hidratação também super completos, bastante comida, bastante variedade de coisas. Bebida, refrigerante, Gatorade, também nesse ponto aí a organização está de parabéns. E aí, pra minha surpresa, eu consegui concluir a prova num tempo bem abaixo do que o tempo que o meu treinador havia nos estimado. Eu concluí a prova e os 42 quilômetros em 5 horas e 10. E eu conquistei o terceiro lugar feminino. Também foi uma surpresa pra mim. Eu não conhecia ninguém que ia participar da prova. Foi uma prova que eu fui... Bom, eu não sou uma pessoa que... Eu não sou uma corredora de competição. Eu não sou competitiva. A corrida, ela tem um outro papel na minha vida. Eu tenho alguns bons resultados. Porque eu sou muito comprometida. Eu sou uma pessoa dedicada. Porque eu tenho um biotipo que me ajuda. Enfim, sei lá o que que acontece. Mas correr pra competir, de fato, não é muito a minha vibe. Então, pra mim foi uma grata surpresa. Fiquei muito orgulhosa. Fiquei feliz também porque tinha um prêmio em dólares. Veja bem, que coisa boa. Tá, galera lá em Chapecó só me esperando pra eu pagar um churrasco, né? Um churrasco vegetariano, no caso, porque eu não como animais. Então, vai ser isso aí que vai rolar. E eu fiquei... Cara, foi uma grata surpresa, assim. Fiquei muito feliz de ter conquistado essa terceira posição. É uma prova... Ela é muito emblemática. Não tem como não ser. É uma prova extremamente cênica. É uma paisagem, assim... Cara, é surreal. Você tá correndo ali. Aí você tá correndo perto da carreteira, né? Da rodovia. A hora que você entra no parque, Você tá um pouco mais baixo. Você sobe um pouco. Tem um... Um morro, assim. E, de repente, você chega em cima daquele morro E você dá de cara ali com a concagua, né? Com... Enfim. Você vê a ponta dele ao longe do que é a parede sul da concagua. E, cara, essa... Essa visão, assim, ela vai ficar na minha memória ainda por muito tempo. Então, enfim. Foi uma prova... Valeu super a pena. É uma prova um pouco cara. Tem o valor em dólar da inscrição e tal. Tem mais o valor de entrada do parque. Que você tem que pagar a parte quando você faz o teu check-in, né? Pega o kit. Mas... Vale muito a pena. Porque... Ter a possibilidade, né? De correr na montanha mais alta das Américas. É... É uma coisa que eu vou ser sempre grata por eu ter essa oportunidade. E se você tem também a oportunidade de fazer uma viagem, assim, participar de uma prova como essa, eu acho que vale muito a pena. É... A montanha, ela... A natureza, de uma forma geral, não só a montanha, né? Ela transforma a gente. E a gente não volta igual de uma prova como essa, né? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do relato. Ficou longo aí. É... Mas eu agradeço muito o espaço. Eu queria dizer, Pathy e Jorge, que... Cara, eu acho o canal muito legal. Porque... Vocês também dão espaço pra pessoas como eu. Que sou, enfim, né? Uma mera mortal aí da corrida. E eu acho que isso é muito legal. Porque a maioria das pessoas que praticam corrida não são pessoas que têm performance, sabe? São pessoas que praticam atividade porque amam, porque fazem bem, porque conectam elas com elas mesmas. Ou conectam elas com a natureza. E é legal ter espaços, assim, pra que pessoas comuns, digamos assim, né? Possam compartilhar suas experiências, suas vivências aí no mundo outdoor. Então, tá de parabéns. Eu desejo vida longa aí ao canal. E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado do relato. Pô, sensacional essa conversa, Mari. Pô, sem palavras aqui, cara. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente as experiências de despender esse tempinho. E aí das suas férias pra trazer um conteúdo de tão grande qualidade aqui pra gente. Essas experiências realmente merecem ser compartilhadas. E a gente fica bastante contente. Eu e a Pathy aqui ficamos muito felizes em fazer parte disso aí. Você, né? Saiba que as portas estão sempre abertas. E eu sei que você vai sair correndo mais um monte de prova por aí. Então, sabe que tá sempre convidado a participar aqui do espaço. Assim também como você que tá assistindo. Você que corre em trilha. Faz o trilha running. Corrida e ir montanha. Pratica montanhismo. Quer compartilhar? Tem uma história legal pra contar? Tem uma experiência de prova? Tem alguma experiência de treino legal? De viagem? Entre em contato com a gente através do e-mail ali no cascalhocc.gmail.com E a gente desenrola isso pra você, tá bom? Valeu, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você curtiu, já sabe, né? Tenho certeza que você já deixou o gostei, já deixou o like aí. Se inscreva se não for inscrito. E manda aí pros amigos, porque essa história realmente é uma história que merece correr o mundo também. Valeu? Um abraço, Mari. Corra, Mari. Valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho